Uma coisa que eu até marquei aqui. Marca aí, fala aí. Puta que pariu, até esqueci. Ah, tá aqui. Uma coisa que eu quero participar nessa vida boa minha pra caramba, é participar de um real de show, uma hora. Ir num Big Brother, ir numa fazenda. É mesmo, você tem essa vontade? Você tem? Eu tenho. Você tem? É mesmo. Porque eu tenho, assim, porque nunca... Mas e o teu treino? Não, mas depois de minhas competições eu vou, entendeu? Assim que pintar eu vou. Porque se você ficar até o final são três meses. Não, não, mas você não vai me atrapalhar. Mas eu queria, assim, levar eu lá dentro, contar a minha história, passar, porque tinha muita gente. A gente é fraco, assim, não tem uma visibilidade muito grande no Brasil pra mostrar a pessoa com deficiência, visto que nós somos capazes de tudo. De tudo. Nós fazemos de tudo. Eu morei com pessoas que estão lesados, medulares, na cadeira de rodas. Ele não tira a camisa que ele cai. Cal Breiner de Brasília. Caralho, se o cara tirar a camisa... Ele cai sentado. Ele não tem triblombar. Ele comprou uma televisão, ele levou nos dez segundos do andar do cara. Ele marrou nele, ele levou. Ele comprou um criado mudo, ele levou. Ele comprou edredom. O quarto dele, ele mudava. O Brasil foi jogar aquela vez com a Alemanha, que perdeu nove a zero. Ele pregou a bandeira do Brasil no teto. Eu disse, bicho, como que você pregou? No teto, né? Você nem da cadeira sai. Eu disse, meu jeito, Rufinal. Coloquei a fita isolante com um pau e fui pregando. Cara, o cara é foda pra caramba. É isso aí. E ele fez isso que quer levar pras pessoas. Não olhar pra nós. Nem coitadinho. Coitadinho, meu ovo. Entendeu? Coitadinho, meu ovo. É isso aí, velho. Eu pago minhas contas. Eu pago minhas contas. Você montava em boi, irmão. Então, eu pago minhas contas. Eu tô construindo o meu progresso, o meu esforço. O negão tá construindo dele. Vocês são fodidos, para. Entendeu? Então, assim, acho que a gente vai muito mais do que de uma limitação física, ser humano. Cara, eu tô agradecido demais de estar recebendo vocês aqui. E tô, confesso, porrada na cara bonita, né, bora? Bonita, bonita. Se a gente... É, eu tô 20 dias sem treinar, porque eu fiquei doente. Peguei uma gripe, aí melhorei, peguei rinite. Nós com gripe é tora do pau. Não tô nem velho, então. E eu tô... Ai, não vou na esteira. Não vou fazer uma... Porque tá doendo. Olha. Ai, nós vi com dor. Eu sou um bosta. Doutor Gabriel, que é fisioterapeuta, sabe muito bem disso. Ô, nós grita no dedo dele, bicho. Ele apertando. Todos os atletas de alta performance que vêm aqui, eles falam. A gente aprende a conviver com a dor. Não, eu sou um bosta. Qualquer um. Qualquer um. Aprende a conviver com a dor. E nós falamos assim, o treino que nós não tá com dor, nós falamos. Pô, esse treino não valeu bosta nenhum. Eu não senti nada. Exatamente. Eu tô de boa, parece que eu não fiz bosta. Aí quando vi as unhas do pé, tá tudo fodido. Cheio de camisinha.